Mário Carlin, o professor Mário Carlin vai relatar para nós a experiência iniciada como professor. Inicialmente ele vai dizer para nós o nome dele completo, o dia, mês e ano que ele nasceu. Eu sou Mário Carlin, nasci em 16 de setembro de 1948. E comecei nos bancos escolares em 1956, como aluno. No grupo escolar Feliciano Pires, na cidade de Brusque, Santa Catarina. Certo. O senhor é filho de quem? De Urs Carlin e Helga Carlin. A mãe era de que família? A mãe era da família Stengreber, Alberto Stengreber, que era meu avô, e Matilde Ospre. E da parte do meu pai era Max Carlin e Clara Trapp Carlin. Pá, me diga uma coisa, o senhor começou lá na Feliciano Pires, quem é que alfabetizou o senhor? Ah, eu lembro, assim, de duas professoras muito importantes, que era a Yolanda Tritapalli, que inclusive foi assassinada depois pelo vizinho. E aqui me marcou muito também, se bem que na época eu não era mais aluno dela. Mas eu estava ali no terceiro, quarto ano, quando aconteceu o fato. Depois tinha a dona Noêmia de Andrada, uma pessoa, já era uma pessoa, professora mais antiga, assim. E a Marília Carneiro, que eu não fiquei nessa mesma escola, depois eu estive mudando para outra escola, porque essa outra escola que fizeram, a nova, era a Dom João Becker, grupos por lá do Dom João Becker. E aí, então, parte dos alunos que estudavam lá no Feliciano Pires foi transferido para aquela escola. E daí, então, lá eu fiz a quarta série, no caso. Certo. O senhor falou o nome da professora que foi assassinada. O nome dela? Yolanda Tritapalli. Ah, Tritapalli. 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 Isso. Muito bem. Onde que o senhor concluiu o ensino de formação de professor? Pois é. Depois, dali, eu fui, eu fiquei dois anos sem estudar, por causa que meus pais não tinham suficientemente meios de me manter estudando. Aí surgiram as escolas da comunidade. O ginásio, no caso, no caso, era Honório Miranda, lá em Brusque. Cenesista. Hã? Escola Cenesista. Isso, isso, isso. Daí, também surgiu um outro impedimento. É que esse ensino era à noite. Era o ginasial e era à noite. E como eu não tinha os 14 anos, na época o juiz proibiu que menores de 14 anos fossem estudar à noite, então eu fui obrigado a ficar dois anos fora. Daí, em seguida, eu fiz o ginásio lá, até o terceiro ano, terceira série, no caso, né? Depois eu fui estudar no colégio com o Oscar Renau, que era da comunidade de Baxaca. E lá, nesse mesmo colégio, eu fiz o quarto sério, depois fiz o segundo grau. Primeiro, segundo e terceiro ano do curso normal, pedagógico. Certo. E o senhor ingressou, então, quando na rede estadual? Na rede estadual, eu ingressei, eu posso dizer que eu tive experiências anteriores ao ingresso, né? Porque eu trabalhei em escolas isoladas no interior de Brusque, na localidade lá de Pedras Grandes, que salina. Na localidade da estrada que vai pra Canelinha, ali, na Serra do Muro, que chamava. E depois é que eu fui fazer o estágio provatório na escola Dom João Becker, onde eu fiz o quarto ano primário. E aí, eu ingressei em 1971, no colégio, na grupo escolar Elvira Faria Passos, de São João de Taperiú, em Barra Velha. Que lá é a época da Barra Velha. E depois, então, de São João de Taperiú, eu fiz o vestibular na Univílio, em Joinvilha. Passei o primeiro vestibular e fui fazer o curso de letras na Univílio. E aí, passei a morar em Joinvilha, também por remoção, né? Fui trabalhar na escola Rodolfo Maia, no bairro Copacabana. E ali, em Joinvilha, eu atuei em várias escolas. Foi na Vila Nova, no Francisco Mandar da Silva, lá no centro, no governador Sérgio Ramos, no Dom Pedro de Freitas, que ficava na Floresta, no Rui Barbosa, que ficava também no centro. Enfim, né? No Germano Timo. Então, várias escolas lá. Certo. Mas o senhor, na Farias, em São João de Taperiú, o senhor foi diretor da Escola Reunida, é isso? Eu, é, o grupo escolar. Três anos eu fiquei com o diretor ali e também atuava como professor. Isso. E como era São João de Taperiú na década de 70? Eu não tinha nada lá, praticamente. Era só o grupo e tinha ali um salão de festa, a igreja e, que eu me lembro, umas poucas casas em torno ali, a maioria trabalhava na agricultura. Morava assim, meio espalhado, era tudo esse interior. Não é bem diferente de atualmente, né? Não tinha essa estrada asfaltada. Era terra batida, terra barra velha. Até fiz várias vezes de bicicletas, percurso. Dá o quê? Uns seis quilômetros lá. Que eu tinha que, às vezes, ter contato com o coordenador de ensino. Orlando, que no caso seria o Orlando Melo. E ele, de vez em quando, fazia as reuniões lá no meu grupo, né? Porque o grupo escolar ali centralizava as escolinhas que tinha em volta, as escolinhas isoladas. E esses pessoal da escolinha isolada e reunida, eles vinham ter reunião com esse coordenador. Lá, inclusive, que eu conheci a minha esposa, nessas reuniões aí. Ah, é? É, a Maria Beatriz. A Maria Beatriz nasceu aonde, então? Ela, na verdade, é de Pissarras, né? Maranhão Pissarro, mas morou em Joinville. Os pais moraram em Joinville. Os pais moraram no interior, lá de Pissarras. Certo. O pai queria dar estudo para os filhos e resolveu vender todo o patrimônio dele lá do cito e foi ser comerciante lá em Joinville, no bairro Floresta. Isso. Ela é de qual família? De Oliveira. Ela é de Oliveira. De Oliveira. O nome do sogro e da sogra, o senhor recorda? Antônio Manoel de Oliveira, falecido há três anos agora, morreu de 95 anos. E a esposa, que é a Beatriz Epifane de Oliveira, Borba de Oliveira. Borba de Oliveira. É, minha família Borba, lá de Pissarras. Isso. E a sua esposa lecionava para o primário? A minha esposa lecionava em Santo Antônio de Itaperiú, quando eu conheci, e ela também era responsável pela escola, responsável pela direção da escola, lá em Santo Antônio de Itaperiú, que são bairros, assim, não tão próximos, mas são... Localidades, né? Na mesma localidade, né? Ela morava lá, ou ela ia todos os dias? Não, ela morava lá. Na comunidade? É, inclusive, teve uma época que nem tinha luz elétrica, era na base daquele lampiãozinho de querosene, e foi difícil. Depois, adiante, que conseguiram o lampião de gás. Ela, inclusive, trabalhou como obral, na escolinha lá, dava aula para os adultos com o lampião de gás. Eu também, em São João, também tive experiência nesse sentido, com o obral, antigamente, era movimento brasileiro de alfabetização. Até me lembro de uma senhora que ela tinha 78 anos, e o objetivo dela era aprender a ler e escrever para poder ler a Bíblia, a Bíblia Sagrada. E, graças a Deus, eu nunca me esqueço que ela conseguiu. Então, isso, para mim, foi uma alegria imensa. Senti que ela... Tinha também um aluno meu que, infelizmente, devido a mão muito calejada da agricultura, infelizmente, embora eu tenha melhorado os conhecimentos dele, ele não conseguiu... não conseguia segurar o lápis direito. Esse me... eu lamentei muito do que aconteceu. Certo. Um fato. Em que dia e mês de ano vocês casaram? Ixi, foi em janeiro de 72. Barra Velha mesmo? Não, o casamento foi em João e Bíblia, o Sagrado Coração de Jesus. Hoje é um santuário, né? Um santuário. Muito bem. Filhos desse matrimônio? A gente teve... dois rapazes e duas meninas. Uma falecida. O nome dos filhos? É o Jean Alexander, o Mário Carin Jr., que é advogado, e a Sandra Beatriz, que é falecida, e tem a Juliana Clarice, que também é advogada. E o filho mais velho, ele trabalha na área de informática. Certo. Muito bem. Passando esses últimos anos, ou passando toda essa trajetória de vida dedicada à educação pública da escola catarinense e da escola jaraguaíse, qual a sua mensagem? Eu acho o seguinte, que quem está nessa luta, né? O magistério, tem que constantemente se aperfeiçoar, né? E usar nos meios que atualmente se tem disponível, né? Porque não se pode ficar atrelado a algo que já aconteceu há muito tempo, porque o aluno em si, ele não se conecta com esse tipo de... e aí a aula pode ser muito monótona e o aluno não se interessar por ela. Então, o professor tem que se atualizar sempre e usar essa atualização para ter um êxito no seu trabalho. A partir de amanhã em casa, o que é que o Mário Karen se organizou para esses dias de repouso, de dedicação? Passou os últimos três anos praticamente aqui no Emílio da Silva. Olha, eu já tenho, assim, umas metas, né? Eu pretendo escrever um livro, até dois, né? Vamos ver se Deus me dê claridade para que isso realmente aconteça. E também eu vou me dedicar um pouco, assim, às coisas de casa, né? Na minha vida, a gente trabalhando direto fica um pouco aquém do que deveria. Embora eu tenha na minha trajetória de vida sempre feito alguma coisa em torno desse sentido. Que hoje em dia a gente tem que ser polivalente, né? Um pouco pintor, um pouco pedreiro, um pouco carpinteiro. E um pouco jardineiro. Enfim, mandando ver, né? Porque senão a coisa não vai. Certo. Nesses últimos três anos convivendo aqui dentro de um espaço de memória e história de Jaraguá do Sul, o que é que o senhor leva do Museu Histórico Emílio da Silva, dos seus colegas de trabalho e do ambiente? Foi uma experiência bem gratificante e diferente, né? Até melhor do que eu imaginei, assim, que a gente procurando ver o que o pessoal antigamente fazia, né? E a gente atualmente está fazendo, a gente vê que realmente o pessoal teve uma trajetória bem mais difícil do que a gente para conseguir as coisas. Então, eu acho que, na medida que o tempo passa, a vida se torna, assim, mais fácil de você desenvolver as coisas do que antigamente. Então, eu acho que aqui vale a pena qualquer pessoa trabalhar para ter essa experiência. E o pessoal daqui também foi muito gente boa, gostei muito, muita camarada, muita doação entre si, né? Eu acho que isso aí é muito importante, porque uma equipe, pessoas que se dedicam de maneira coletiva para se alcançar um fim maior, é muito importante. Então, está certo. Muito obrigado, em nome da equipe do Museu Histórico Emílio da Silva e que o senhor realmente passe agora a figurar como um cidadão dentro da cidade de Jaraguá do Sul, com novos olhares sobre a história da cidade e sobre a educação. Com certeza, eu pretendo, inclusive, citar alguma coisa aqui do museu no meu livro.